Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula a gente vai fechar a parte do Cidade DAO. Eu fiquei levando para vocês a parte referente ao editar. Então eu vou mostrar para vocês como que eu edito uma entidade quando ela tem uma chave estrangeira. Bem, vamos começar então. Para eu fazer o editar, lembrando que o editar foi feito no Genéric DAO, depois por herança o Cidade DAO tem o editar. Então na parte de Genéric e do DAO eu não tenho nada para mexer. Eu vou ter que mexer no teste. Então eu vou criar aqui um método public void editar. Vou marcar ele com arroba teste. A gente viu na aula do estado que para editar eu preciso primeiro pesquisar, ou seja, eu preciso trazer os dados da cidade que eu quero editar. Por exemplo, as cidades que eu tenho aqui, eu tenho a cidade de Ourinhos, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre e Assis. Vamos, por exemplo, editar a cidade de Assis. A cidade de Assis, ela tem código 6. Então o que eu vou fazer? Eu quero editar aqui onde está escrito Assis para outra coisa. Beleza, vamos primeiro fazer isso e depois a gente altera o estado que é um pouco mais chato. Então primeiro eu quero trocar Assis por outra coisa. Vamos vir aqui então. Eu vou copiar do excluir essas três primeiras linhas aqui. Vou colar aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pesquisar a cidade de Assis, que é o código 6. Eu crio o down e daí eu pesquiso aqui nessa linha e guardo aqui nesse objeto a cidade de Assis. Só para ter certeza, copia esse trecho aqui, cola. Vamos mandar imprimir a cidade que ele achou, né? Cidade a ser editada. Então, ou seja, ela vai ser editada, não foi ainda. Vamos mandar pesquisar só para mostrar para vocês que ele está trazendo a cidade de Assis. Então ele trouxe aqui a cidade de... Então ele fez uma pesquisa, fez um select. E aí ele trouxe, ó, cidade código 6, a cidade de Assis. Agora para editar o que eu vou fazer, então eu pego cidade.7. Eu posso editar duas coisas, o estado e o nome. Por enquanto eu vou editar só o nome. O nome, aí eu venho aqui e vou colocar, por exemplo, Guarapuava. Guarapuava é uma cidade-estado do Paraná, ou seja, depois eu vou ter que editar isso. Então eu selecionei Guarapuava. Agora eu vou mandar editar. Para isso eu vou usar o cidade down. Ponto, opa, cidade down. Cidade down, ponto, editar. Eu passo a cidade. Aí se eu quiser, só para ter certeza, eu vou mandar imprimir aqui, depois de editado. Então eu vou escrever aqui, cidade editada. Então eu vou mandar rodar para vocês verem. Who is JUnit Test. Então aqui, primeiro ele fez uma pesquisa, ele fez o select. Aí ele trouxe os dados da cidade, esses aqui que eu estou grifando, que é a CIS. Aí ele deu um update. E aí, como os dados ficaram agora? Agora o código CIS não é mais a CIS, é Guarapuava. Se eu vier aqui no banco e dar um refresh, pronto, acertei o estado de Guarapuava. Desculpa, a cidade de Guarapuava. Agora o estado está errado. Aqui o estado 1 é o estado de São Paulo. Na verdade, Guarapuava está no Paraná, então o estado deveria ser 11. Vou ensinar agora a vocês como que eu edito a parte da chave estrangeira. Nas outras videoaulas, eu falei para vocês que sempre que eu trabalhava com chave estrangeira, eu precisava pesquisar ela. Foi o caso que nós fizemos no salvar. Então, quer dizer que aqui, só para lembrar, no salvar, quando eu fui precisar da chave estrangeira, eu tive que buscar o estado. Eu vou precisar fazer a mesma coisa agora, lá na parte referente ao editar. Vamos lá agora, então. Então aqui, eu vou precisar pesquisar o estado antes. que eu quero trocar. Então, o que eu vou fazer? Você pode pesquisar em qualquer lugar que você achar interessante. Eu vou pesquisar, eu sempre gosto de mexer na parte da chave estrangeira, sempre antes. Depois eu só mexo com a cidade. Então aqui, só para a gente saber, aqui é o código da cidade. Então aqui, vou trocar aqui, é o código da cidade. Vou criar uma outra variável que vai ser o código do estado. O código do estado do Paraná, nós vimos que é 11, só para mostrar. No meu caso, é 11. Então eu quero que o 11 entre aqui no lugar do 1. Então aqui, eu vou criar o estado DAO. Estado DAO, igual a new, estado DAO. E aí, eu vou mandar pesquisar a nova chave estrangeira. Então eu vou mandar pesquisar a nova chave estrangeira aqui. Vou mandar buscar o código estado. Então aqui, se você quiser até imprimir os dados do estado que você encontrou, só para ver, você pode. Eu vou pegar aqui, só para a gente ver. Vou mandar imprimir aqui. Então, vou tirar essa parte da cidade, né? Vai ficar só estado. Vou tirar essa parte aqui, para a gente ganhar tempo. Lembrando que eu só estou imprimindo essas coisas, para vocês visualizarem que está dando certo. Esse system out não impacta em nada na lógica. Você pode tirar depois. Então aqui, eu vou mostrar que ele trouxe o estado certo. Aí eu carrego a cidade. Troco o nome e aqui agora, eu troco o estado aqui. Passando o novo estado para ele. Vamos testar para ver se deu certo. Botão direito. RUM S. JUnit Test. Então aqui, olhando o nosso log. A primeira coisa que ele fez, ele fez uma pesquisa no estado. Aqui ele trouxe certo. Código 11. PR Paraná. Então ele trouxe certo. Depois, ele fez outro SELECT. Agora é para buscar a cidade. Aí, ele trouxe os dados da cidade. Aqui é 6, Guarapuava. Só que o estado ainda está errado. 1, SP, São Paulo. Aí ele deu um UPDATE. Deu um UPDATE na cidade. Agora ficou certo. Agora ficou esse dado de código 6, Guarapuava. Só que o estado mudou de 1 para 11, que é o Paraná. Agora, então, se eu vou rodar aqui, ele mostrou para mim o dado. No caso, agora Guarapuava está com o estado 11. Então, eu só vou mostrar para vocês como que ficou o teste final. Lembrando que essas partes de SISAUCH, na verdade, o código que importa é esse aqui, esse e esse aqui. O resto, eu só estou mostrando para o efeito de log, para vocês verem como que fica. Tipos de erro que podem acontecer. Você informar uma cidade que não existe ou um estado que não existe. Por exemplo, vou informar o estado 12. Eu não tenho estado 12. Então, só para vocês verem o erro que acontece. Aí, deu erro. Ele pesquisou. O JUNITY ficou vermelho. No POINTER. Por que no POINTER? Porque aqui, ele não achou o estado para imprimir. Então, deu problema. Outro problema é você passar uma cidade que não existe. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu vou passar cidade 7. Eu não tenho cidade 7. Você passa cidade 7. Com S, JUNITY TEST. Então, aqui, ele pesquisou. Ele achou o estado. Na hora que ele pesquisou a cidade e ia mostrar, deu problema no JUNITY. Também no POINTER. Então, você tem que tomar cuidado para ter certeza que tanto a cidade quanto o estado que você está editando, existe. Para não ter problemas. Só fazendo um ajuste aqui rápido no salvar. Eu não tinha... Só para seguir o padrão aqui. Eu vou criar a variável código. Eu não tinha feito isso. Só para seguir o padrão mesmo, né? A gente está... Só para saber o que é o código do estado. Para a gente saber que eu estou trabalhando. Para seguir o mesmo padrão que eu tinha posto direto aqui. Bem, pessoal. Com isso, eu fecho, então, a parte do cidade down. Agora, nas próximas videoaulas, o que eu vou fazer... Já dá para fazer várias entidades aí que têm relacionamento. Só que eu não vou mostrar todas, não vou gravar todas. Vou deixar como desafio para vocês. A minha próxima atividade agora, eu vou começar a pegar as entidades que têm alguns casos específicos. Por exemplo, que têm campo real, que têm campo inteiro, que têm campo data, que têm campo booleano. Aquele cuja chave estrangeira não é obrigatória. Então, eu acho que vai ter ainda umas 5 videoaulas para apresentar cada um desses. Mas também não vou apresentar as 5 operações. O incluir, listar, buscar por código, editar e excluir. Eu vou mostrar mais o salvar, porque as outras são bem parecidas. Por exemplo, salvar e editar são muito próximos. O buscar e listar também são bem próximos. São bem parecidos com os outros. Então, aí fica... Vou deixar o código do GitHub e do Cidade Down para vocês puxarem aí. Bem, pessoal, com isso a gente fecha essa parte da videoaula. Não esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando. A gente se vê na próxima. Abraços.